Olá pessoal, eu sou o Felipe, coordenador do NAPNI aqui do Campus Afogados. O NAPNI em nosso campus tem atuado em diversas frentes com algumas ações internas como também ações externas. Recentemente firmamos parceria entre o IFPE e o Centro Especializado em Reabilitação, o CER3. O NAPNI oferta ao Centro um curso de Libras voltado à área da saúde. O objetivo é capacitar os profissionais do centro para que possam realizar um atendimento em Libras, garantindo assim a autonomia da pessoa surda, desde a sua chegada até a sua saída do centro. Além disso, essa parceria traz benefícios a ambas instituições. Recentemente tivemos a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual Múltipla, onde tivemos algumas oficinas de Libras, bem como um minicurso sobre orientação e mobilidade. Com certeza, essas parcerias entre o IFPE e outras instituições têm sido um forte instrumento de inclusão e acessibilidade em nossa região.